Viu, doutor? Informando que a banda não trouxe aí. Deixa eu logo pra lá. Viu, doutor? Informando que a banda não trouxe aí. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo em julgamento. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. A banda de permissão da estadual Dom Antônio Campelo. Vamos lá. 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 Vamos lá.